Para participar da Mega Artesanal, lá no estande da Singer, eu pensei em algo bem diferente. Porque a Mega Artesanal tem todo aquele ambiente envolvente de artesanato e muitas coisas muito diferentes daquilo que eu estou acostumada no meu dia a dia, que é a modelagem de roupa sob medida para pessoas. E aí, eu pensei que eu poderia descobrir o mundo mágico das bonecas. Pois é, eu vou te ensinar a tirar as medidas e construir um boneco de modelagem de uma boneca. Eu vivo dizendo aqui no canal que a melhor solução para você construir modelagens de uma forma simples e descomplicada, basta você fazer o boneco de modelagem do seu próprio corpo. E hoje a gente vai fazer o boneco de modelagem da Filó. Quem lembra da Filó aí? Aquele papelzinho, sabe? Que eu desenho o corpinho. Pois é, transformei numa bonequinha aqui e com esse vídeo você também vai conseguir tirar medidas do seu próprio corpo. Enfim, é uma maneira fácil e descomplicada que eu encontrei para resolver os meus problemas com a modelagem e passar para você também de uma forma que você consiga compreender sem ficar quebrando a cabeça. Esse método, ele é mais fácil porque ele começa com a observação. Então, é muito legal que você observe o seu corpo ou o corpo do bonequinho que você deseja fazer a roupa e também observe peças de roupas que você tem no seu guarda-roupa. Quando você faz um mix disso tudo, a modelagem, ela começa a fazer mais sentido na sua cabeça. E aí você consegue reproduzir peças que você tem no seu guarda-roupa ou entender peças que você vê numa foto de revista ou em algum site por aí. Então, vamos começar porque a Filózinha hoje não vai ter só uma roupa, não. Ela vai ter quatro roupas bem legais e você pode usar essa ideia para você fazer roupas para bonecas. Não precisa ser a Filó, mas pode ser bonecas que você tenha aí, bonecas que você já tenha o molde para você vender. Eu não sei se você já viu aqueles bonequinhos das profissões. Pois é, eu achei uma graça aquilo e eu vi na Filózinha e na oportunidade de estar no estande da Singer, lá na Mega Artesanal, em fazer algo diferente, uma proposta diferente. Então, eu vou recriar roupas de quatro profissões e você vai poder utilizar essa ideia para presentear, para vender, enfim. E depois pode fazer outros tipos de roupas de outras profissões e continuar essa brincadeira muito legal. Quando você vai fazer e recriar peças que são temáticas, às vezes você pode utilizar o mesmo molde e colocar algumas coisas diferentes. Pode colocar uma saia diferente, pode colocar um acessório diferente ou até mesmo fazer em tecidos que dê para você ver que são representantes dessas profissões. Por exemplo, a florista tem o tecido num floral muito bom. Na chefe de cozinha tem os cupcakes, coisa linda. A veterinária tem aqui uma raposinha. E a costureira, eu resolvi pegar um tecido bem neutro para a gente poder trabalhar acessórios, que eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Desperte a criatividade que tem dentro de você e saia da sua zona de conforto para começar a fazer peças lindas. Então, vamos começar? Para fazer o boneco de modelagem da boneca, a gente vai começar a tirar as medidas. E eu tenho no blog aquela tabelinha de anotação de medidas, que você vai poder utilizar para poder fazer a mesma coisa que você faz na modelagem do seu corpo ou da sua cliente ou do seu cliente. Você vai poder transferir isso para tirar a medida da boneca. Qualquer boneca, a boneca que você tiver aí. Então, primeiro eu vou começar tirando as medidas na vertical. Eu vou pegar a minha fita métrica e vou colocar aqui bem no pescocinho da minha boneca. E vou colocar estendida assim e começar a fazer a marcação. Aqui é o ponto inicial. O entrecavas dela, que seria aqui, essa metadinha aqui de onde começa o bracinho, está com dois centímetros. Então, eu vou anotar dois centímetros. Essa parte, que seria a parte do busto da minha boneca, está com quatro centímetros. Então, eu vou anotar quatro centímetros. A cintura da boneca, que está aqui, está com sete centímetros. Vou anotar sete centímetros. E aí, eu posso ver a medida de quadril, mas eu acho que para vestido não seria necessário. Mas, se você quiser anotar, a medida de dez centímetros no quadril. E a medida do comprimento do vestido todo, que eu acredito que a gente possa colocar aqui um pouco abaixo do joelho, com dezessete centímetros. Essas são as medidas da parte vertical. Depois, a gente começa a fazer a marcação das medidas horizontais. A primeira medida que eu vou fazer é a medida de ombro. Essa medida de ombro, ela passa pelo eixo do ponto inicial. Então, eu já posso ver aqui, que de um ombro até o outro, ela tem nove centímetros. Mas, como a gente está trabalhando com boneca, e as medidas são muito menores, eu prefiro até colocar um centímetro a mais, só para me precaver. Então, eu vou colocar um ombro a ombro de dez centímetros. Esse entrecava da boneca é justamente aquela medida que a gente tem entre uma cava e outra. Eu também vou deixar com uma folguinha, tá? Seria justinho com seis centímetros, mas eu vou deixar com sete centímetros. E ela está aqui, olha, nessa posição de sete centímetros. Agora, eu vou fazer a medida de busto da minha boneca. E, mais uma vez, como as medidas são muito menores, eu prefiro deixar mais folgado, mesmo porque o vestido da bonequinha também é folgado, né? Então, eu vou deixar com uma margenzinha já, como se fosse uma folga de vestibilidade. Mas, na hora de construir a modelagem mesmo, eu vou te mostrar como é que você faz para fazer esses aumentos. Então, eu vou deixar aqui, olha, um busto de vinte e dois centímetros. A cintura, eu vou fazer a medida, deixar na mesma proporção que eu deixei o busto. Vinte e quatro centímetros. Uma medida bem importante é a medida de cava. Você vai pegar a fita métrica e vai contornar a cava da sua bonequinha. Só que você vai deixar uma folga, tá? É como se fosse a cava da blusa mesmo, do vestido. Você vai deixar uma folga para ficar mais fácil na hora de desenhar. Ela está com doze centímetros. Então, eu vou fazer essa marcação aqui de cava. Doze centímetros. A gente aproveita e já mede o bracinho da boneca. Desde o ombro até aqui, no meio da mãozinha, antes de terminar a mãozinha. Não faz essa medida esticada assim, não, porque se a sua boneca tiver esse contorno, o bracinho do vestido vai ficar curto. Então, você coloca a fita acompanhando o movimento do braço mesmo. E olha lá, aqui deu dez centímetros. Uma outra medida que é legal você fazer é o contorno de pescoço. Principalmente porque você pode querer reproduzir um vestido aí que tenha um pescoço bem certinho. Ou até mesmo fazer algo mais cavado. Então, essa medida é importante. Você vai passar aqui. E não vai deixar muita folga não, tá? Só vai colocar assim e a medida que der, você vai anotar. Que é o contorno de pescoço, quatorze centímetros. Pronto! Acho que agora a gente já pode desenhar o boneco da boneca. Eu vou deixar todas as minhas medidas aqui pra eu ir acompanhando. E vou pegar uma outra folha de papel e vou dobrar ao meio. E vou fazer a marcação dessas medidas na horizontal. Eu não vou começar bem aqui do cantinho, porque eu preciso fazer o desenho da minha boneca. Do contorno do pescoço da minha boneca. Então, eu posso deixar aqui uns três ou quatro centímetros para iniciar a marcação. E aí, eu vou marcar o ponto inicial, os dois centímetros do entrecava, os dois centímetros a mais, que são quatro centímetros do busto, os sete centímetros de cintura. Vou marcar onde tá o quadril e vou marcar o final do vestido. Eu coloquei todas as medidas aqui, então, agora é hora da gente pegar o esquadro e fazer riscos perpendiculares a essa linha central. Agora, eu vou usar até uma outra cor pra gente poder marcar as medidas horizontais. Essa linha inicial aqui, a gente fez a medida de ombro a ombro. Como essa linha aqui, ela será a linha central, olha só, da minha boneca, então, eu preciso colocar metade da medida pra cá, metade da medida pra lá. Como tá dobrado a parte da frente, a gente vai colocar de ombro a ombro só de um lado, porque essa parte se repete aqui do outro lado do papel. E quando você for colocar a medida de contorno, você divide por quatro. Por quê? Porque aqui, esse papel, ele está um pedaço da frente. Quando a gente abre, ele fica um pedaço da frente e outro pedaço da frente. Isso seria um dividido por dois. Mas, na verdade, a gente tem a parte das costas. Então, seria duas partes pra parte da frente e duas pra parte das costas. Eu gosto de passar, assim, como é que funciona essa anatomia da modelagem, porque fica mais fácil. Você entendendo, você não vai errar nunca. Ao invés de você ter que ficar decorando o que divide por quatro ou o que divide por dois. A medida de ombro deu dez centímetros. Então, eu posso colocar dez centímetros na minha fita, fazer uma dobra nela aqui. Que eu já vou encontrar a medida da metade do ombro a ombro. E vou fazer a mesma coisa aqui com a parte do entrecavas, que é só uma medida horizontal, sem contorno. E vou colocar aqui. Agora, a medida de busto, de cintura, ela é uma medida de contorno. Então, a gente vai dobrar a fita uma vez. E mais uma vez. Pra colocar essa primeira medida de busto. E depois a medida de cintura. Agora, olha só. A gente fez essa medida inicial aqui, olha. Tá? Então, se você observar, precisa preencher esse espaço aqui de ombro. Porque eu vou colocar duas réguas aqui, olha. Vai ficar bem fácil de você entender. A gente tá com o papel aqui e aqui. E tá faltando esse pedacinho aqui de preenchimento. Então, pra eu desenhar o ombro, eu vou subir um centímetro e meio aqui. Porque eu tô vendo aqui na minha boneca. Se eu colocar as duas réguas retinhas assim, essa medida aqui, ela dá três centímetros. Então, eu vou colocar um centímetro e meio pra parte da frente e um centímetro e meio pra parte de trás. Que é justamente esse um centímetro aqui que eu subi. Agora, eu vou fazer um traçado aqui, só inclinado, que seria o meu traçado de ombro. E aí, eu pego uma régua de modelagem dessas assim, mais curvinhas. E vou fazer o traçado da cava. E depois, eu posso fazer somente um traçado aqui, reto, de onde termina a cava, passando pelo ponto de busto até o final. O contorno do pescoço da minha boneca deu 14 centímetros. Então, eu vou dividir por quatro, tá? 14 dividido por quatro, dividido por dois, dá sete. E depois, eu dobro novamente. Aqui seria o pescocinho da minha boneca. Eu posso posicionar ele aqui, essa fita métrica, aqui, fazendo a curvinha de pescoço. E só faço esse traçado. Não tem problema nenhum esse traçado descer um pouco essa linha inicial. É até normal que isso aconteça. Mas aí, a gente começa a observar. Aqui, tá com um ponto muito bicudo. Então, eu posso subir um pouquinho mais esse ombro e o decote. Acho que eu vou fazer com uma outra cor ainda, pra ficar mais fácil de visualizar. Então, olha, posso subir um pouquinho mais esse ombro e o decote. Posso subir um pouquinho mais esse ombro e avançar ele um pouquinho mais pra lá. E posso também redesenhar essa linha de entrecava. Só pra ficar mais bonita. E posso deixar essa parte aqui um pouco maior. É só um redesenho do boneco. Só pra que fiquem as linhas mais bonitas, menos sinuosas e menos pontudas. Aí, a gente vai cortar esse que é o boneco de modelagem. Se eu pegar esse meu boneco de modelagem, abrir e colocar aqui em cima da filó, eu vou ver que, olha, aqui em cima no ombro, ele deu certo. Ele tá com uma entrecava um pouco maior, mas ele tá, né, envolvendo o corpinho dela. E tô vendo que esse tanto que eu deixei a mais, também tá envolvendo a parte da frente da minha bonequinha. Quer dizer, eu tô vendo que ela ficou com um molde do corpo dela, até que legal, tá envolvendo o corpo. E assim, a boneca não vai ficar falando, ajusta mais aqui, ajusta mais ali. Não tem isso, né? Então, agora, com esse boneco de modelagem, você pode fazer qualquer roupa pra filózinha. Vamos lá? Música